Eu tô aqui todos os dias gravando um novo vídeo pra vocês. É, eu não me canso e não desisto. Então, não se cansem de participar. Não desistam também. Eu sempre acredito que eu vou ganhar, mesmo quando eu não ganho. Então, é preciso persistir. É preciso perseverar. Uma hora, a sorte vem. Vamos nessa? Promoção Halloween Eletrizante. Compre e concorra. Aproveite a magia do Halloween. A cada 20 reais em compras de produtos Florestal, você pode participar e concorrer a prêmios. Como scooters elétricas, videogames portáteis e, no sorteio final, um carro elétrico. Ah, e como que eu participo? Você compra acima de 20 reais em produtos Florestal, no mesmo cupom fiscal. Cadastra o seu comprovante fiscal no site. E você ganha um número da sorte, para participar dos sorteios. E a cada comprovante cadastrado, você garante uma chance de concorrer aos prêmios instantâneos. Concorre a scooters elétricas, videogames portáteis e um carro elétrico. Muitas gostosuras te esperam. São 100 vouchers de 100 reais cada um, para uso exclusivo no site da Florestal. 10 óculos de realidade virtual 3D. Nos sorteios, 12 scooters elétricas, 2 videogames portáteis. No sorteio final, um carro elétrico, um videogame portátil. Os produtos participantes, são esses aí. Confira a lista completa no site da promoção. O link sempre eu deixo na descrição do vídeo. Qual o período de participação da promoção? Do dia 2 de setembro até o dia 2 de novembro. Quem pode participar da promoção? Maiores de 14 anos. Quais os produtos florestal que participam da promoção? Você pode acessar no regulamento da promoção. Os prêmios da promoção eu já falei. E quantas vezes eu posso participar da promoção? Um comprovante por dia, 62 comprovantes durante toda a campanha. 10 números da sorte por comprovante fiscal. Os prêmios instantâneos. O óculos de realidade virtual vai ser em cartão pré-pago. Um valor de 200 reais. E os vouchers, para você gastar no e-commerce da Florestal. 100 reais. E os sorteios? Também serão cartões virtuais pré-pagos. Tem cartão de 15 mil reais. Tem de 2 mil reais. Então, boa sorte para você que for participar. Ah, e tem um cartão final de 120 mil reais. A sugestão é para a aquisição de um carro elétrico. Já pensou você de carro elétrico? Sem ter que gastar mais gasolina? Então, vamos nessa gente. Abraça essa promoção que ela é ótima. Abraça essa promoção de um carro elétrico. E aí